Eu sofri muito com dores no ombro. Fui fazer exames, busquei fazer um trabalho mais direcionado para esta área do ombro. Realizei a cirurgia, um pós-operatório bem complicado. E com a MasterClean, pós-cirurgia, eu consegui retomar praticamente todas as atividades que eu havia perdido antes. Eu não conseguia dormir, gente. Eu não dormia. Eu virava de um lado para o outro. Comecei a fazer o tratamento. Eu me senti mais liberta de tudo, das dores, de tudo. E olha, que às vezes eu ia com dor. Às vezes eu até comentava. E ela lá fazia. Quando eu chegava em casa, aquilo já tinha sumido. Eu começava, eu iniciava um trabalho de fisioterapia. Eu ia duas, três vezes e... Nossa, que saco. Não quero mais. Mas quando eu conheci a MasterClean, eu fui. Primeira sessão, foi a avaliação. Já mudou a minha concepção. Eu falei assim, nossa, que diferença no atendimento. Porque o que faz você ficar numa clínica é isso. É ser acolhida. E eu tô lá. Até eu... Falei assim, já tem anos, né? Ou já tem um ano já, né? Mas eu nem tenho vontade de sair. Você quer saber a verdade? Eu fui e não parei mais. Olha, que já fazem... Desde dezembro, sete. Sete meses que eu tô lá. O meu medo, na realidade, era voltar, eu parar de fazer e começar a voltar de novo, né? Daí o que eu pensei? Falei assim, eu preciso dar um jeito nisso. Então, eu vou começar a me adaptar às coisas que eu tenho na minha casa e vou começar a fazer, trazer a Físio pra dentro de casa. Às vezes eu recebo até mensagem no WhatsApp de exercícios, de como proceder no exercício. E eu costumo fazer aqui no tapete de casa mesmo. Então, a orientação é muito importante. Porque se você não tem orientação, você pode pensar que você tá fazendo certo. E muitas vezes não. E isso pode prejudicar cada vez mais você. O Danilo sem a Master Green seria um cara infeliz. Ela me devolveu a razão de viver. No sentido, assim, de poder fazer tudo aquilo que ficou pra trás, que eu não conseguiria fazer. E hoje, eu tenho resgatado toda essa alegria. Mas eu quero agradecer, do fundo do meu coração, tudo que vocês fizeram. Porque vocês me devolveram a minha vida, uma vida melhor, uma vida que eu já tava achando que já tinha até perdido. Então, foi através de vocês que eu consegui, né? Ter essa... voltar a ter essa liberdade de poder sair. Então, hoje, é isso. É muito importante pra mim. E eu quero agradecer realmente a vocês, do fundo do meu coração. E eu quero agradecer a vocês, do fundo 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 do